A gente vai conhecer um outro projeto inovador e sustentável, desenvolvido por um aluno da rede pública de ensino para o reaproveitamento de água na escola onde ele estuda. Olha que legal! Uma realidade em que esse líquido tão precioso se torna cada dia mais escasso, né? Iniciativas como essa dão exemplo e impulsionam o consumo consciente dos recursos naturais. Então vamos acompanhar essa história pra lá de especial? O Instituto Trata Brasil revelou que em 2022 o país desperdiçou aproximadamente 37,8% de água tratada. Em contrapartida, cerca de 32 milhões de brasileiros sofreram com a ausência de água tratada. Em muitos casos, a inovação surge de situações adversas. Foi assim com o projeto Água Mais, desenvolvido pelo jovem Emanuel, estudante de uma escola pública da capital. Bom, a ideia surgiu desde o momento que meu amigo Wena, que estuda na minha sala, ele participou do projeto Pioneiros da Água de Teresina. E aí ele falou pra eu me inscrever, tá? Ele falou pro pessoal da escola. Aí eu fui e me inscrevi no site, né? Me inscrevi no projeto. Teve uma seleção das pessoas que se inscreveram. E eu consegui entrar no projeto. E ao fim desse projeto, a gente tem que se unir com uma dupla. No caso, eu unir com uma dupla, meu amigo Heitor. E aí a gente pensou que a nossa escola tinha muita falta d'água, mau cheiro no banheiro da escola também. Então a gente resolveu, pensou assim, cara, o que gasta tanta água na nossa escola? Os ar-condicionados. Então a gente pensou como a gente pode usar essa água dos ar-condicionados e resolver esses problemas. O projeto surgiu justamente para resolver um problema do cotidiano dos alunos, que era o mau cheiro dentro dos banheiros devido à falta de água. Foi assim que o Emanuel se uniu ao seu pai, que trabalha com ar-condicionados para puxar a água que cai deles para a caixa do banheiro, para poder dar a descarga e assim promover o bem-estar dos alunos, bem como a economia de água. A gente entrou de cabeça no projeto, por acreditar no projeto inovador. E não só por acreditar neles e também para acompanhar se está tudo certinho com relação a riscos, que eles são jovens, não sabem ainda. Então eu tive que estar aqui firme com eles e estou aqui acompanhando até agora. O protótipo envolve seis dos 22 ar-condicionados da escola. E apenas com essa quantidade é possível já economizar 3.300 litros de água potável no mês. Tanto a parte prática quanto a teórica, tudo foi feito pelos estudantes. A gente resolveu interligar as máquinas de ar-condicionado para elas saírem no ponto de coleta central. E aí, desse ponto de coleta central, tem uma caixa d'água, onde vai cair toda a água desses ar-condicionados, vai encher. Quando encher, ela vai ser mandada através de uma bomba que vai fazer a sucção para a caixa superior que tem em cima da escola, que foi doada pela escola. E aí, lá dentro do banheiro, tem uns registros, onde também tem mais canos PVC conectando essa caixa até os vasos sanitários, onde a gente pode controlar se a gente quer a água da rua ou a água do ar-condicionado descendo ali na caixa de descarga. O projeto foi tão bem sucedido que conseguiu o segundo lugar na competição da Águas de Teresina. Motivo de orgulho para a escola e para a família. A gente recebe com muita alegria, porque a gente percebe que a gente está no caminho certo. A gente tem um lema aqui na escola de crescer e fazer crescer. Então, o nosso trabalho aqui na escola é muito humanitário. Então, além de letras e números, a gente trabalha muito jovem para ele buscar a vida, como ela vir, como ela é e como ela vai ser futuramente. Então, a gente mostra para ele esses caminhos. A gente tenta buscar, junto com parceria, que eles possam também crescer. Então, a gente pretende sempre estar impactando a vida deles aqui na comunidade, por ser um bairro muito vulnerável, com relação social mesmo, econômica, as famílias. Então, é um trabalho de muita luta, mas também de muita gratificação, quando a gente vê eles em destaque. Obrigado. Obrigado.